Em Boa sorte Extração em direto do Totolote e do Joker Assista agora Um programa da Cruz Vermelha de Cabo Verde Ora viva a todos, muito boa noite Sejam bem-vindos ao concurso número 40 do Totolote e do Joker Nesta terça-feira, 8 de dezembro Vamos, antes, porém, de lançar os dados para este concurso Deixar aqui, portanto, os números da Lutaria Nacional Extração número 11 de 2020 O último concurso, portanto, a última extração deste ano Porque o número 12 será já no próximo ano, a 7 de janeiro Então é assim, os três primeiros prémios da Lutaria Nacional Para o primeiro prémio, 1.200 contos O bilhete premiado é o 3.937 3, 9, 3, 7 Segundo prémio, 4.653 400 contos 4, 6, 5, 3 E o terceiro prémio, 100 contos Para o bilhete, 0, 0, 1, 2 12, portanto, já sabe que há outros prémios mais Pode conferir isto mesmo numa das agências de Totaloto Mais próxima de si Agora sim, vamos então aos dados para este concurso Este sorteio do Totaloto E também do Joker Dizer que as bolas numeradas de 0 a 9 para o Joker E de 1 a 49 para o Totaloto Já se encontram nas devidas esferas E foram também já conferidas pelo juros do concurso Presente aqui nos estúdios No Totaloto, esta semana, o primeiro prémio dá 6.784.024 contos Fez as suas apostas Acompanhe connosco a extração E boa sorte Pode começar a tomar as suas notas Marque já o número 24 Número 24 O segundo número é o 18 Número 18 Já aí temos o terceiro número É o 2 Número 2 O quarto número do Totaloto é o 3 E já aí temos uma dobradinha 2 3 O quinto número Marca 8 Número 8 E o sexto número Para que outra dobradinha tivéssemos Ou houvesse 19 Número 19 Portanto, como se costuma dizer na gíria do Totaloto Tiro baixo esta semana Números Pela ordem da saída 24 18 2 3 8 E o 19 São estes então São estes então os 6 números do Totaloto 24 18 2 3 8 19 Para o primeiro prémio temos 6.784.024 escudos Antes de avançarmos para a extração dos algarismos Componha no primeiro dos Jóquers Vamos então ordenar a chave do Totaloto Vamos a isso Começando pelo menor de todos esta semana o 2 A seguir temos o 3 A seguir ao 3 pode marcar-se o 8 Depois do 8 marque o número 18 A seguir ao 18 o 19 E o maior de todos esta semana é o 24 2 3 8 18 19 24 Numa semana em que tivemos então duas dobradinhas Lembramos que para o primeiro prémio temos 6.784.024 escudos Vamos agora ao Jóquer Como sempre contamos com a colaboração da nossa assistente a Cátia Furtado Boa noite No primeiro prémio do Jóquer temos 2.283.300 escudos Boa sorte O Jóquer começa a formar-se pode marcar da direita para a esquerda Já aí temos o primeiro algarismo Marca 7 7 Porque o Jóquer esta semana termina pelo 7 Para as dezenas marque 0 O algarismo 0 O algarismo 0 para as dezenas Para as dezenas Já aí vem o algarismo que dá o quarto prémio dos Jóqueres Marca 8 Pode marcar-se o 8 Porque todos os bilhetes terminados em 8.07.807 Tenham o quarto prémio dos Jóqueres Marquemos agora para unidade de milhares o 6 6 Portanto conhecemos também o terceiro prémio dos Jóqueres 6 8 0 7 6 6 6 8 7 8 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 0 7 8 8 E para completar-se o número premiado dos Jóqueres Marque 1 O bilhete premiado esta semana é o 186.807 186.807 186.807 Para o primeiro prémio 2.283.300 No totalito de escudos No totalito o primeiro prémio do Jóqueres O primeiro prémio já sabe 6.784.024 Antes de fechar vamos a recordar ou recapitular as chaves do totalito e do Jóqueres No totalito o 2, o 3, o número 8, 18, 19 e o 24 numa semana em que tivemos duas dobradinhas Jóqueres Jóqueres 7.008 7.008 6.008 6.008 8.001 1 Primeiro prémio 2.283.300 E no fecho deixamos uma vez mais os três primeiros prémios da lutaria nacional Extração número 11 de 2020 Primeiro prémio 3.937 1.200 contos Segundo prémio 4.653 1.400 contos Terceiro prémio 0.012 1.100 contos Próxima extração no dia 7 de janeiro de 2021 Até lá já sabe vai fazendo as suas apostas no totalito Não se esqueça também de comprar um bilhete da lutaria nacional para começar da melhor maneira O próximo ano que esperemos seja de facto um ano melhor do que este ano 2020 que está prestes a terminar Vamos todos continuar cada um a fazer a sua parte a ver se entramos no novo ano com menos casos positivos da covid-19 Boa noite